Música Votação na Câmara de Vereadores de Rio Branco mantém veto do prefeito Marcos Alexandre ao projeto de lei que alterava regras para estacionamentos privados. A Procuradoria do Município justificou o veto alegando ser inconstitucional o projeto. O projeto do vereador Fernando Martins mudava a forma de cobrança de alguns estacionamentos particulares. Universidades e hospitais não poderiam mais cobrar pelo serviço. O shopping de Rio Branco seria obrigado a modificar os valores. Mas o projeto que parecia uma vitória para os motoristas foi arquivado. A matéria tinha sido aprovada na Câmara. A Procuradoria do Município alegou ser um projeto inconstitucional, pois só a União pode deliberar sobre o comércio. Com o parecer dos procuradores, o prefeito Marcos Alexandre vetou a matéria e devolveu para a Câmara. O tema criou burburinho na casa. Os vereadores têm o poder de derrubar o veto do prefeito e manter a lei. Mas ao fazer isso, seria o mesmo que atacar Marcos Alexandre. Então a matéria ficou em aberto, trancando a pauta da Câmara. Hoje ela foi para a votação e conseguiu seis votos para derrubar o veto do prefeito, contra apenas quatro votos em favor de Marcos Alexandre. Mas o regimento interno da casa fala que são necessários nove votos para derrubar um veto do Executivo. Como foram apenas seis, fica valendo a vontade do prefeito. Outra questão levantada é a falta constante dos vereadores. Em plena terça-feira, primeira sessão da semana, estavam presentes apenas dez dos 17 parlamentares. O mais estranho é que os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que muda algumas regras dos estacionamentos. Mas foi só o prefeito apresentar um veto e quase todos mudaram de ideia. Os da base, a gente já sabe, fazem tudo o que o prefeito manda. Agora os vereadores de oposição decidiram se vingar de Fernando Martins, que sempre está criticando a oposição. O vereador Fernando Martins disse que ficou chateado com o prefeito e os colegas de parlamento. Se existe inconstitucionalidade, o prefeito poderia deixar que as empresas fossem buscar esse direito na justiça e não se fazer de advogado de empresários. E que deixassem as empresas recorrerem na justiça, já que elas têm o seu direito de buscar o que for melhor para eles. E acredito ainda que os vereadores devem pensar nisso nesse sentido, porque é em prol da nossa população. O vereador promete que não vai desistir de modificar as cobranças que ele chama de abusivas, de alguns estacionamentos particulares. O próximo projeto será mais bem elaborado juridicamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho